Ah, a gente vai fazer o... Fala galera! Tô aqui fazendo a sua HR. Ô Rafael, a gente vai fazer o... O Agulhos virar copos, tá? Só pra vocês saberem. Tanto tá eu, o Rafael e o Fernando. Também conhecido com o Carlos. Bom, vou ligando aqui meu sesninho. Vou fechar as portas. Vamos lá. Aqui. Impostível. Eita, foi. Ah, achei. Obrigado. Avionix. É que eu tô chegando já. Parece que tô entrando aí. Eu tô lavando o voo aqui. Aparece o motor de verdade ligado aqui, tá junto. Tá. Aqui. Vou sintonizar. As chicaguinhas aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Bom. Tô pronto pra ligar meu botão, hein. Vou ligar aqui, ó. Ah, tem alguém. Tá claro. Ele está iniciando o táxi. O quê? É um Vario Uno 001. Iniciando o táxi para o ponto de espera da pista. Então, ele vai decolar da zero e o nove da esquerda. Então, a gente vai ter que coordenar aqui. Ele que morra. Dois, três, quatro, cinco. Eita. Coordenada não. Quem tem preferência sou eu. Ah, então tá então. Fazer o cálculo do balance aqui bonitinho. Oi. Tomar tudo. Arrumar essas straps aqui do VR. Pô, agora eu fiquei nem inveja de ter um cenário legal, tá vendo? Se eu não soubesse. Não vou ter um cenário legal, né? E está suave. Falta aqui. Ah, eu viro, tá meio... Não sei, pode um tocar novo. Tá cheio do pontinho de ferro e eu hequei né? Ah, os arrows, pelo menos os arrows da... como que era da Flights? Ah, esqueci, JustFly, eles são todos descascadinhos, tem um monte assim, você vê descascadinho e tal, Throdo É bem legal, tá um realismo... Tá faltando o senhor, senhor Rafael Eu estou conectando, estou bem no finalzinho, cara Tive que voltar pra instalar o GTN 750 lá aqui Estava tudo errado, agora eu falei Agora meu Piperzinho já vem com 750 de Burst Preciso dar um segundo O cara está no MD11, é isso? Ah, é um Varig 1001 Pra mim ele está com um MD11 da FedEx, ele Vou ver... Vou ver... Vou ver... Vou ver... Eu estou vendo ele Ele está de cara pra você, na outra pista Porra, então o que eu estou vendo é um SESI, né? Ele deve estar com a porra do negócio errado É, eu estou vendo um SESI É, eu estou vendo um SESI Ele está de cara pra mim, eu estou vendo um SESI Cara, tinha que ter uma aula de como botar essas minhas do certo, cara Deixa eu ver se eu acho ele aqui no... 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 Um... Tá igual a água de... Ups... Foi mal... Segura a peteca aí, que eu tô só... Ó, ele registrou um MD-11 mesmo. O Type, o aircraft Type dele tá MD-11. Tô olhando aqui na vaticim plano de fundo. O MD-11 é grande, hein? Ele vai fazer... Guagulhos de galeão com... Alternando em SPSC. Ah, em Santa Cruz. Vai alternar em Santa Cruz, cara. Ah, em Santa Cruz eu não corto. Alô, base. Eu sou um cara que eu obedeço, né? Ô, Copse, a gente tá gravando, transmitindo três canais ao mesmo tempo, só pra você saber, tá? Ah, então vai todo mundo tomar no cu. Pronto, hein? Ô, Copse, carrega do seu prepê aí. Eu carreguei ontem, eu testei ontem. Pesado pra caralho. O cenarinho da Orbex lá, eu fui pago-pago lá, sabe? Ah, pago-pago pra mim. Ô, mas... Eu preciso paga-pago-pago. Entendi. Mas uma coisa... Mas uma coisa é fato. Orbex é foda, né, cara? Ô, Jobs, qual que é o teu rating nesse momento? O meu tá norte, zero. Ah, então é isso mesmo. O meu tava... Eu tenho que regular. É porque o Jairo precisa acertar, cara. Você acerta isso quando você tiver na capiceira da pista. Na capiceira da pista, você ajusta. Eu não sei se o meu tá certo, tá? Vou ando junto aqui. Vamos lá no lugar. Ô, ô, galerinha, vê... Dá uma olhada aí, vê se eu já estou conectado aí pra vocês. Até agora eu não tô vendo ninguém. A não ser o MD-11 pintar. Ah, apareceu agora. Apareceu um Piper. Chegou aqui 140. Ah, eu coloquei o Piper Turbo, ele apareceu 140 pra você. Então eu vou mudar aqui. Eu vou desconectar e vou conectar com o Piper R mesmo. Ah, tá. É sacanagem. Tá bom. Porque, porra, eu tô com a desgraça do Piper Turbo, cara, pra aparecer. Vamos aparecer aí, gente. O menino Carlos tá voando do quê? Piperzinho também. Todo mundo tem Piper. Ah, Piperzinho é o Piperzinho, né? Piperzinho. Piperzinho, Piperzinho. Piperzinho. Sei lá, viu, bicho. Tão me vendo já? Tão me vendo já que eu tô vendo vocês, cês tão me vendo também, então. Pô, vê se eu tô falando no comunicador aí. Eu vou mandar a dama de louca. Ah, primeiro qual que é a frequência dessa porra aqui? Eu vou conseguir falar porque a Unicom da Vaticin é texto só, porra. Tentaram, Pilot Edge? Eles tão tentando implementar, tão pensando. Até o projeto longínquo que já tem uns quatro anos, se eu não me engano. Pô, cara, o negócio é tão simples, cara. Não sei o que é, mas você acha que é uma outra coisa. Ainda mais a Unicom, cara. A Unicom é simples pra cacete botar essa porra pra funcionar. Bom, beleza. Eu tô com 750 aqui, redondinho. Ei, Frank. Fala aí. Ei, Sheriff, Sheriff. Tudo bem? Tá. Tão transmitindo três canais ao vivo, só pra você. Ah, três canais ao vivo. Muito bem. Três canais, hein? E... Beleza. É isso, cara. Estou mais do que preparado aqui pra ir embora, cara. Cuidado. Tá bom. Tão aqui um... Então, eu vou iniciar o táxi. Eu vou iniciar o táxi logo atrás de você. Eu só quero saber como é que eu escrevo nessa merda. Uma vez. Eu só explico, não sei. Um dia, essa porra de qual que pode. É o dia que eu explico. Vocês conseguem? Vocês conseguem ver um ao outro? Claro. Não sei se você tá no X-Plan e o outro tá no X-Plan. Claro. Por isso que eu falei pra eu usar a porra da vacina, vocês ficam de veidade. Mas vê direitinho o avião correto? Ah, ou vê sim. Claro que vê. Se colocar certo, vê correto. Algumas coisas... O Gerson entrou com o avião ali e tava aparecendo outro ali. Ele é bem certo. Não, não. É verdade, é verdade. Enquanto eu não quiser pagar, porra, agora você vai lá no Pilot Head e parece o avião certo, a cor certa, a porra toda, cara. Tipo, se você consegue ver o flap do cara acionando. Eu não sei do flap, mas mesmo a library dá pra você ver. Cara, mas o que você quer ver o flap do cara acionando se você nem vê a porra do prefixo do avião, da distância que você tem que manter de um pro outro. Sempre vocês tem essa veidade, cara. O mais importante, que é a iluminação. Porque o negócio é pousar todos juntos. Exatamente. Tipo, pousa informação, certo? A gente morria de ir do caverna quicando na pista lá. Os catrapos lá, né? O Gerson derrubando as moitas lá do final da pista lá e caindo no brejo. Eu servindo de torre e o Gerson passando reto pelo aeroporto e depois caindo com o avião. É, sim. Pessoal, coordenador de transporte. Tipo, o passageiro que me viu. Olha só. Segundo, tinha um papatango que no Mike, o que? Oscar, aquilo ali é isso. Quem que é o Kilomike, Oscar? O papado é o Kilomike, Quebec. Quebec, desculpa. Não viu a perninha do quezinho ali. É, então Kilomike, Quebec. É você? Sou eu. Eu tô no ponto de espera da 09 da Dignity. Porra, eu... Tá. Ou, falando como você... Você já saiu avançando, me passou aqui, eu tô bem. Não, eu tô do seu lado, do direito. É que a minha pista é diferente da onde você tá. Ah, outra coisa. Cenário. Se um bater no outro, registra. Se tiver habilitado, sim. Mas pra voar online, todo mundo desabilita o... Ah, se eu bater porque você não tem controle, você não pode ficar puto com alguém de sacanagem de tragar teu voo. Hum, zoado. Você tá... Bom, pra mim satisfaz, Sérgio. Vocês querem um negócio assim, sei lá. Então, tem mais de um milhão de flight sim, mesmo assim, que se divertem. Pois é. Ó, novembro 321 quilos. Nossa, falar em português é estranho. Ok? Ó, vou falar aqui. Ah... Pô, eu não vou nem ditar, cara. Ah, o Jobs, agora... Aí, Jobs, ô cara, ele é só... É só ir pra Paila do Edge, caralho. Tá maluco? Vou pagar quantos dólares? 20 dólares por mês? 17 dólares, cara. Ah, 17 dólares, 20 dólares, deu uma Coca-Cola de diferença. Cadê o Fernando, cara? Você tá na retaguarda, Fernando? Ele ainda não se encontra no momento. É. Quer deixar um recado? Quando eu entrei, ele tava mudo. Você tá na retaguarda, Fernando? Na frente aqui. É o você. Quem que é você? Ele é um avião, tem uma asa, motor. Ah, o Kilo Yankee India tá... Eu não estou vendo você... Ah, tá, tá, beleza, beleza, agora eu vi. Bom... Tá, vai você, eu vou atrás de todo mundo. Cada um fica na metade da pista, quase dois juntos. Como é que chama esse aeroporto aqui? Como é o nome dele? Guarulhos. De verdade? Mas, fala Guarulhos? Guarulhos. Tá, quando vai falar pra Torre, é Guarulhos a porra do nome? Guarulhos é a porra do nome. Não tá certo. Torre, Guarulhos, é a porra do nome? Você quer falar o nome dele? Que eu não lembro agora de cabeça, que é o aeroporto internacional, o nome de um deputado, de um político gigante. Então, eu vou alinhar, hein? Quilomagre, Quebec, Align, Takeoff, Runway, 09Rite. O que você falou? Qual que é a pista? Qual que é a pista? Qual que é a pista? Qual que é o aeroporto, fecha? Não, desculpa, qual que é o nome que a gente dá, de onde a gente está indo? A gente está indo pra... Viga Corpus. Ah, quilomagre, Quebec, Align, Takeoff, Runway, 09Rite, VFR, 5004, Viva Corpus. Tô indo, já. Peguei. Vai vir aqui. Olha o Yankee. O tripulite. Quebec, Yankee, India tá... Já tá indo, né? Eu vou na seqüência, olha o Jogos. Trafic. Beleza. Clear for take-off. Zero nine right. Ok. Cool power. É um controlador aí. O que é que Steve? Trafic. Quando você está no ar, você me fala que está errado. Que som absurdo é esse? Eu vou botar um fonezinho. Ih, está uma pegada. Trinta. Ah, meu trinta invertiu. Puta que pariu. Tem uma coisa que eu quero comprar. É um trinzinho aqui para colocar aqui na lateral. É, eu vou. Por enquanto ele fica no manche aqui. Oi? Ah, a gente está voando para que lado? Espera aí, deixa eu ver. Para a esquerda, para a esquerda. Vinte e pouco. A gente tem que ir impar. Então é... Então é par. Não, a gente está voando para a direita. Não é trinta. A gente vai para... A gente vai para... 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 Hedding é... Hedding é... Hedding é 3.5. Hedding é 3.5. Hedding é 3.5. É 3.5. Hedding é par. É par. Vamos para par. Antes de falar de Hedding é certinho. Então é 4.5. 5.5. É, eu tinha registrado... Eu tinha registrado para 6.5. Porque... Cada restrição é... Hedding é 5.5. Hedding é 5.5. Hedding é 6.5. Estou voando na vomba também. Sem dúvida você encerrou. Não, não entendo, nem é... Tô voando via fara aqui, olha, olha... Estou virando à esquerda e vou... Retão aqui depois. Põe no piloto automático e inverte lá, pediu um caca Eu já trinzei meu avião aqui, tá tudo no... Trinzei aonde? Entendeu? Tá no trin... Eu tô... Pô, qual... Ah, cacete, essa merda aqui... O avião tá certo, tô invertindo aqui no meu motor Tem que ser, tem que ser para o... Seis mil e quinhentos, então É, mamãe, eu tô a quatro mil e o super eu tô seis e meio Eu tô seis mil já Gente, eu não sei, tá seis e meio de lágrima Eu tô seis mil já faz tempo Ah, não dá pra enxergar, cara... O barro aqui, o altímetro Altímetro? É... O altímetro tá... Isso aqui é em quê? Em Mercurio 023 Não, não, não... Mercurio é o... É... É... Não, não, não... É... Três... Zero... Dois... Sete... Eu acho que... É... Três... Zero... É... Três... É... Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá muito baixinho, tá muito coisinho meu, não dá pra enxergar Tá bom, tá bom Cara, eu já tô... Quase sete, vou descer aqui um pouquinho Tá rolando... Tá rolando... Tá rolando... Tá rolando... Tá rolando... Eu não tô conseguindo ver o barro do meu aqui, que é muito pequenininho no PR, manja Deixa eu te perguntar, qual é o... O estúdio que você tá me vendo aí? Tá rolando... Só pra eu acertar, cara, eu calculo aqui mais ou menos e... Quando você falar, eu ajusto o barro aqui pra fazer o valor... Se você não tá... Ó, ele mudou... A... Quatro... Quatrocentos... Você tá... 2.600... Você tá... Você tá... 2.600... 6.500... 6.500... Tá quase certo... Deixa eu acertar aqui um pouquinho só... Aê... E aí, beleza... 6.500... Era o que eu queria também... É... Tá beleza, gente... Eu tô... Eu vou... Tá quatro de nós, né... Ao... O... 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 O vento tá quente... É... O vento tá quatro nós... Westward... Aí, o vento tá montado... O vento tá montado... Será que... Tem gentemanicante... Tem gente Thompson? Essa máquina que... Tem gentemanicante... Tem gentemanicante... Hum, legal, né? Tá indo tá na proia rada Não sou eu, porque eu tô no... com o Quaser No G3 Ele tá mutado, só para ele vai entrar Ele tá mutado, o proia rada É, ele tá Eu tô paralelo a rota do GPS aqui, mas eu não vou pelo GPS GPS, olha, o cara tá fazendo com o VFR do GPS aqui, meu pai Ele tá com o GTN aqui ligado, eu só deixei ele aqui pra... Eu também tô com o GTN, mas eu não traço em rota com uma nele Ah, eu só botei o... o Waypoint aqui Não tô diretor, né, cara, de novo É, tô deixando ele aqui, olhando aqui, usando o Macrinho, né, cara? O Lê, o Lê, o Lê A coisa pouca Tem uma trinizada ali no Brasil Tem um trin... Olha, acho que a hora que você deu uma cagadinha aqui no México Ou São Paulo tá nevando, a caladeira deu uma mina de sal E aí, ó, eu já percebi como é que fala em português é mixture rich e mixture lame Mixture, a rica é tira foda Ah, é? Ah, igual sim, a inglês Faz sentido Mas não é muito bom o sinal não, e eu já, ó, o que é que eu leia aqui pra você, aqui ó, switch master off, primeira coisa, e já chora, já chora e reza pra alguma coisa, se você crê alguma coisa. O que que aconteceu, Fernand? É, primeiro já começa no pam, 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 não dá atenção, é bem, 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 me fudim, me lasquei. Tá caindo. Tá saindo fumaça, fumaça? É, fumaça, fumaça na cabine? Não, é um raço de fumaça do motor. Ah, então diminui o propeller e o mixture, outra linha aí, dá uma diminuição dos dois. Não, não sei o que que é, é o X-plane com os malditos. Não, cara, o meu não tá saindo fumaça, cara. Não, não sei. Então, cara, chama aí, ó. Diminui um pouco o mixture e o propeller, que aí, tipo, já dá uma segredo nisso aí, cara. Então chama aí, ó, pam, 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 aí daí, daí, daí. É, a gente desce junto. A gente diz que tá caindo. Tô caindo. Tem umas coordenadas, ele fala assim. Ô, Jobs, eu ouvi um vídeo falando nisso, cara, do maluco, pô, um instrutor com um aluno aqui, né? O aluno tava fazendo aula de AFR, né, com aquele óculos lá, que não dá pra ver porra nenhuma. E aí o instrutor começou a, tipo, olhar pros lados, assim, e mexe no sei o que, dele. Mô, calma-se dele. A gente tá com um problema aqui de controle, é, não tá respondendo, né, o controle. Como assim, o manche não respondia, cara? Tipo, só respondia pro lado e pro outro, pra cima e pra baixo, não. Ele teve que descer no trim, tipo, devagarinho, pousar no trim. Imagina. Pô, achei muito, o cara é mó calmo, cara. E ele não, ele não, é, coisou meio-date, tipo, ele, ele, ele foi só, como é que fala? Ai, caralho. Ah, só notificou, só. É, ele notificou e pediu, sei lá, prioridade. Prioridade, é, mas não, 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 não meio-date, caralho, sujeitou. Declareamento, gente. Exato, porra, tá foda hoje. Eu te entendo. Hoje tá foda, cara. Eu tô acostumado a processar o que o Sérgio fala e tentar, tipo, o que que ele tá tentando falar. Enquanto ele processa outras coisas, o símbolo dele, o símbolo do... Oi, garoto. Oi? Pegou pesado. Mãe, vai demorar um pouquinho aqui, mas uns 15 minutos. Ah, mas tá de boa, viu, Fernando? Tá tranquilo. Quase uma farmacia preta, de boa. Ó, eu tô guardado aqui, cara. Eu tô, assim, que 250, guardado. Onde é que você está? Não, ó, it's made time. É, 13 minutos e 25. Tempo estimado. O cara tá até tempo estimado, mano. O cara botou tudo no GPS. É, é, é um VFR Nutella. VFR Nutella. Cara, eu tô guardado. Eu tô sem visual da cordilheira que tem aqui na frente. É, tá perigoso aqui. Cara, eu tô voando e olhando no celular. Será que... Olha isso. Vai perder o prever. Eu tô, eu tô com visibilidade, cara. Eu quero ver o vídeo que o Fernando gostou. Meio quilômetro. Tá... É isso mesmo, Fernando. Só diminui o coisa lá, o propeller e o linha, o azul e o vermelho, que... Esse rastro some, cara. Porque o PC-12 tava fazendo isso. É a mesma coisa comigo. Aí eu diminui um pouco, deixou no vermelho lá. Isso, sabe o que que é? Isso é aquele... Isso é do X-Plane. O cara que explica como resolver esse problema. Isso é maluquice do X-Plane. Deixa eu ver como é que eu pôs aqui. Deixa eu ver o mesmo. Ah, apesar que ele tá com o avião diferente, eu tô adiantando. Eu tô... Eu tenho que subir um pouco a altitude. Como que faz pra subir a altitude? Power. Ah, rapaz. É, mas lembra a regrinha que eles ensinam é... Desceu, subiu. Power. Power. Ah, você tem que ajustar. Acelerou, diminuiu. Manche. Isso. Não, você precisa... Se você... Só puxar o manche, você começa a perder velocidade. Você não é mole, você entra em stall. É, exatamente. Vai subir é sempre no Power. E pra descer, você vai ganhar o overspeed e descer. Pode perder as asas. E o 7 linha não vai ficar fazendo overspeed, overspeed, overspeed. Não tem GPWS. Pô, aparecem umas nuvens bacaninha aqui pra mim. Bacaninha, eu tô guardado. Eu tô com o visual de 200 metros agora. É, eu tava... Eu tava 6 mil, eu tô subindo agora um pouquinho mais. Provavelmente eu vou ficar meio... Eu continuo subindo. Eu tô assim que 400, eu tô subindo bem devagar. Partiu, Copse. Tão dois minutos aqui. Cadê? Onde? Onde que é o convite? Onde aqui? Cadê? Ah, você está aqui dentro. Dois minutos por quê? Pra acabar o meu boost. Ah, porra. Nossa, o Sérgio pode voar também, mas na Segunda Guerra Mundial a gente não voou em outra era do tempo. É, a gente tá voando em outra era, exatamente. Mas primeiro a gente usa um tanque, entendeu? É aquele famoso vírus, né, Jair? Famoso vírus. Famoso vírus, famoso vírus. Cara, eu tentei instalar o War Thunder de novo, mas não funcionou. Meu vírus também? Não, não, eu tentei. Ah, eu falei assim, porra, preciso instalar o War Thunder. Daí, você tentou clicar lá, mas um clique não quis ir. Ah, tem que clicar no negócio? Eu só falei assim, que ia instalar o War Thunder pra mim, ele instala sozinho. Ah, tu falou assim. Ah, o War Thunder está em War Thunder. Não instalou. É, o War Thunder até o War Thunder sai. É, eu fui por isso, né, Jair? É, eu tenho um minuto e vinte. Sacanagem. Tô certo, né, eu tenho dois minutos ainda, né? Quer dizer, agora eu tenho um minuto e vinte. Cara, tem nada de vento aqui, o negócio tá muito de boço. O aeródromo tá diretamente à nossa frente aqui na... do... do... do nome. Dessa direção que a gente tá indo. Teoricamente eu tenho... O que é um aeródromo? Aeródromo. Aeródromo. Ah, tá, você chama de aeródromo. Beleza. Aqui o aeródromo é a estrutura... terminal, passagem. Aeródromo. É, ele pode chamar de aeródromo aqui também. É, aeródromo, é exatamente isso. Oh, entrou... Ah, aeródromo. Entrou o cara de... do Rio de Janeiro. Acabou de entrar o controle lá no Rio de Janeiro. É, um do Mundo 9, decimal 0, 0, Rio de Janeiro. Intuado. De... do Galil. É. Ah, eu tô... Acho que eu tô tendo visual do Johnson aqui. Não, não tô não, porque eu tô guardado. Eu tô quase guardado aqui. É, eu também tô tipo isso. Eu tô te vendo no radar só, meu. O Fernando tá logo atrás da gente aqui. 9 segundos. Ah, já era. Ah, então você tá usando o radar também, ou via far Nutella. Tem que... Tem que ser no visual, irmãozão. Ah, cara de pau. Mano aqui, mandou um mensagem. Acredita aí. Tô tomando suco. Filha da puta. Ai, olha... Caracinho. Ai, olha... Caracinho, olha que viúho, hein? Boto do caralho. Então, vou... Vou mutelar, então, já que você tá falando. Tá, consegue. Não tô vendo ninguém, cara. Não consegue ver? Nossa. Eu tô vendo o Jobson aqui embaixo. Mas eu tô vendo. Mas eu tô vendo o tázão, cara. Só ficando aqui com os cento por cento. Eu preciso registrar no ADF. 5 por 5. Eu vou acelerar essa porra. 5 por 5, porque eles caras meteram o pé. Acho que a gente estava atrapalhando o jogo, que eles vieram atrapalhar a gente. 5 por 5. Ô, Jobson, faz um 360 aqui. Faz um 360, vamos esperar o Fernando. Eu acelerei aqui, já estou assim, tem 40. Mas eu também estou a cento... não, estou a cento e vinte. Eu estou de sede, não, caralho. Estou a cento e trinta de cada aqui. Olha, eu estou dando uma diminuída aqui. Olhei um ponto para a lateral. Vou fazer um 180 aqui. Vou fazer um 360. Bom, peguei o... O certo. O segundo. Está certo, mas ele está capturando. Cara, eu estou fazendo um 360 no trim, irmão. Eu não estou nem com a mão no macho. Bonitinho aqui, olha. Marcando certo, não está subindo, não está descendo. Mantendo a velocidade. Estou vendo vocês chegando aqui. Daqui a pouco eu faço um commercial weight aqui. Um 8 comercial aqui, que aí vocês vão pagar um pau. Acho que está melhor de começar a descer, tá? Eu vou já descer, já estou só dando uma 360. Estou esperando o Fernando. Doze milhas do aeroporto pelo arco. Roda aí também, faz um 360 aí. Porque o Fernando está bem atrás, cara. Não estou vendo ele nem depois do 360. Estou fazendo 360. Dois minutos para fazer a volta. Eu estou a ficar rodando aqui. Não, vou fazer uma volta completa. Eu fiz uma, mas eu fiz com um banque de 15 graus. Fazer banque bem melhor. E aí vai lá na frente, né? Vamos fazer assim, então. Dá dois minutos para fazer a volta completa aqui. Aqui a gente chama de gentle turn. Gentle turn. O de, sei lá, de gentil ou alguma coisa. Gentil, é? Suave. Que é no máximo 15 graus. Fazendo ela também. Você quer o porto aqui? O de, olha aqui. E aí? Esse é o de aí, né? Tá, a gente tem aí. Eu vou pousar ali no coisa depois. E aí? Ah, eu já estou vendo o Fernando já. Eu também estou indo. Vou começar a aumentar o empanque. Porque... Eu estou vendo ele no radar, né? Eu estou vendo você e ele no radar. É, eu estou indo na direção do Fernando. É, eu também estou indo na direção do Fernando. Eu vou ir por trás ali. Quando ele passar, eu confio. É, eu também. Não é essa pegada. Segue o Rafael Noite. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Não consigo ver se não. Você já vai me fechajar, filhão. Eu estou indo para você. Ó. Conta até oito ali que você vai ver. Tá pra te ver. Não é que deixa o label maior, cara. Eu não uso o label. Não sei. É, eu estou vendo. Não se dá para ver, cara. Puxa, eu já recebi tráfico aqui, já. Tráfico. Então, não sei como é que está a gente. Ah, tá. Não, talvez não lembro. Está passando lá 900 metros, 900 metros. Bem, 10 metros. Não. De que? Isso. Está passando. Ah, não. Vamos lá. Estou virando. Ô, Jó, escutarei que estou virando antes. E você? Eu só estou vendo o tráfico. Não sei, não. Não, é uma pista ali, cara. É de onde eu ia. O tráfico sou eu. Estou do seu lado. Está na frente. Estou virando de novo para 333 e vai, irmão. Não. Não vai. Eu estou na 330. Ah, não, não, não. Eu vou ter que, na verdade, um pouquinho menos para mim. 333. 323. Estou agora. Exato. 333. Não. Tudo. 10. 20. Foi em Windows, então, agora 3 minutos, agora Fiz bem, agora 2, 3, 0, 0, Zulu, weather, wind 142 at 7, visibility 10 Sky clear, temperature 2, 2, 2.8 Q&H, 1022 Fiz on initial contact, view of information Mike, Sierra, Bravo, Kilo, hopper, airport, information 2, 3, 0, 0, Zulu, weather, wind 142 at 7, visibility 10 Zero. Sky Clear. Temperatura. 2. Vamos acertar isso. Vai ter um pouco. 4.7. Ah, eu estou vendo o aeroporto de anotamento. Airport Inside. Está 10 milhas mais ou menos daqui. Tem que pousar na 15. Tá. Como é que é o nome do aeroporto lá? Pegar a pola. Eu vou entrar pela perna do vento. Vou fazer bem-se. Começando a descer. Deixa eu ver qual é o vento. Você vai entrar na vila e três também? Não, eu vou entrar na 15. Dentro da vila 140. A elevação é 2170. 2170. 2170. Um bonitinho. Eu vou entrar na perna do vento da 1.5 também. Um bonitinho. Mas eu tenho que ir devagar. Vai lá. Um bonitinho. Vou pegar a polaila. Estou com ela na vista aqui. Eu vou começar a diminuir um pouco. Posso ir dormir daqui a pouco. Eu estou com o ar com os 10 km Já está na interseção do ar Do raio Estou seguindo uma bicho mexicante aqui na minha frente Não sei quem é Provavelmente saiu O Fernando, você disse, saiu o Fernando? Não, não estou nem Eu não estou vendo, eu não sei o Fernando Sejam muito próximos A gente está bem próximo Ele está bem no meu lado Eu vejo ele aqui na minha asa Esquerda Ele vai entrar direto da 33 Eu vou entrar na perna do vento da Da ONU 3 ONU 5 Como é o meu nome desse aeroporto? Como é o meu nome desse aeroporto? Como é o meu nome desse aeroporto aí? Vira Copos Vira Copos Tower Vira Copos Tower Na perna do vento A downwind Runaway 1.5 Eita, eu estou alto pra cacete Mas tudo bem, porque eu vou entrar na perna do vento A 1500 mais ou menos, né? No nível do mar Eu vou entrar na perna do vento Tá bom, velho Eu vou entrar na perna do vento O que? Ele vai entrar aqui Ele vai na perna do vento também Ah, está pro ZFN É sair Não, ele vai entrar na perna do vento Ele vai entrar na perna do vento aqui também Hoje eu estou a... Véio O somo já Mil pés? Ixi Eu ainda estou a 5 mil É, eu estou a... 3 quilos Véio Quatro agora Tô caindo feito pedra já agora Tô descendo em lateral Oh... Vamos olhar a caça aqui Descendo a mais... Quase 20 Que não está aumentando a velocidade Ah... Não vou falar os negócios Vamos falar em português, né? Viracopo Stour Novembro 321 Quilo Lima ingressando na perna do vento da Runaway E um... 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 Um cinco Vou fingir que ela falou Clear for... Um... Clear for land عنor e Pので Antes Espírito Clear for... Umfrage Umfrage Treino A perna do vento da Runaway Ele vai ter um controle Tinha que cortar com o fone da bateria aqui Bom, só pra reporte pra vocês O quilombo de Quebec tá passando a perna de trás aí Tá vendo pra cá, viu? Tá vendo pra cá, viu? Vamos lá, Flaps 10, você já assistiu o filme chamado Bips, que é do, ele é nacional, e o cara fala, ele é meio doido, ele nariz pro vento e caranguejar, eu sempre lembro disso, eu olho pro bagulho, eu olho aqui e falo, ah, vento, nariz no vento e caranguejar. Vai sim, né, apesar que assim, se ele ficar, ele nunca só acompanhou, ele ficou meio que fazendo aula lá, treinando com os caras, é que esses caras não aprendem nada teórico, né, tipo, ó, novembro, três, dois, um, que eu não lembro, eu vou virando base da 1 no 5. Virando base bem baixinho, cara, eu vou fazer um pulso bem rápido. Obrigado por estar vendo. É, eu também não tô vendo. Mas eu tô vendo os dois no radar. Não, eu tô vendo bem no radar e no sol. Mano, eu vou trazer um quilômetro até na final, viu, da 1 no 5. Tô andando flaps aqui que nem um louco, porque eu quero parar. Não, 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 tá, pista é mó gigante, cara. Ah, essa pista aqui pousou uma fantástica, cara. Vou pousar lá no meio dela, cara. Final, hein. Final também? 2 milhas. Final da onde? Da 33? Ah, da 15. Pousaram na 15, vou livrar na... Power idle, nariz pro vento. Ae, meu irmão. Que pouso bonito da porra, vá se fuderzinho. Já pousou? Já pousei, já acabei de encostar na camiseta. A novembro, três, dois, um, aqui no Lima. Livrando a pista na... Que porra é essa aqui? Sei lá, aqui. É... Você tá indo pro pouso agora ou eu vou ver? Pronto. Ah, tô vendo você, irmão. Vou tirar mais a diferença. Eu vou táxiando aqui e quero ver vocês... Ah, eu vou encostar a aeronave aqui pra direita aqui. Bem de onde você vai livrar, provavelmente. Tô vendo o Indy encostar a pista agora. Ah, tô vendo aqui o... O Jobson lá em cima. Você tá na perna do vento ainda, né, Jobson? Foda. Meu Deus. Vou chegar mais. O Libra era a primeira, meu filho. Bem de onde eu tô aqui também. Aqui é o quê? Eu esqueci, não dá pra ver de aqui. Viara é fora, meu Deus. Esco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mas beleza, eu vou jantar rapidão aqui e daqui a pouco eu volto aí. Amanhã vai me dar um tiro. Já volta aí, só um segundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.